Jesus Seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com braças do altar Consuma-me O incenso Libere o seu fogo E vou queimar o sem fim Jesus Seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com braças do altar Consuma-me O incenso Libere o seu fogo E vou queimar sem fim Quebra-me com um vaso De ala a paz E no final Eu estarei Mostrado os teus pés Levando os teus pés Beijando os teus pés Prontizante O Senhor me deixou sem ar Alucinante Eu não consigo parar De te amar Como não me entregar Como não me apaixonar Jesus Seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com braças do altar Consuma-me O incenso O incenso Libere o seu fogo E vou queimar sem fim Lembra-me Como o vaso de ala a paz No final Eu estarei Passado os teus pés Levando os teus pés E gelo dos teus pés Doutizante O Senhor me deixou sem ar Alucinante Eu não consigo parar De te amar Como não me entregar Como não me apaixonar Oh 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 Brilhante e radiante, brilhante Tu és tão lindo, tu és tão lindo Brilhante e radiante, brilhante Tu és tão lindo, ele é tão lindo Brilhante e radiante, brilhante Tu és tão lindo, tu és tão lindo Brilhante e radiante Tu és tão lindo, tu és tão lindo